E aí pessoal, eu sou o Paulo Ruiz no meu canal Com um microfone novo aqui e... Por que não tá se mexendo? Tive que trocar o microfone porque tava ruim Eu comprei um de uma marca diferente, então não sei como vai ficar aqui, viu? Por que eu fui fazer isso, né? Tarde é de sol Ah tá, a gente tinha plantado coisa, bom Vamos regar Aquele cavalo ali só me atrapalha Acho que provavelmente vocês estão ouvindo o som do teclado porque... É um microfone de mesa então... Não é que nem um outro que ficava na minha cabeça Até queria um outro daquele, né? Mas... Não tinha lá Tô meio triste Tá, vamos pegar o que tem pra pegar logo... Pronto... Deixa eu dar uma olhada aqui... Ah tá... Tem uma sensação ainda... Tinho Tinho É uma culpa eu tenho né, por causa do furacão, mas eu ainda não sei como esse microfone se comporta, eu não sei aqui, tô vendo a barrinha, não sei se tá gravando, ela não vai puxar ele mais pra cá assim, que aí fica melhor pra mim, sol, tá, a gente entende que é só a encoxadinha básica no garoto, não dá nada de ovo, não dá nada de ovo, pronto, vocês precisavam dar, pronto aqui, vocês precisavam dar logo esse negócio mano, calma, você ganha, ligado, acho que não vai dar pra eu tirar leite de novo, não, não vou dar uma explantação, viver só do, o nome disso aqui mesmo, cogumelo, esse vídeo é vivendo um pouquinho de cogumelo, vou dar uma regada aqui, opa, caramba, a situação, acho que tem que tirar essa pedra daqui fica melhor pra mim, é vou fazer isso, só vamos regar primeiro, depois depois eu vou lá e tiro as coisas, arrumar aqui, pelo menos agora eu sei que eu não vou ter que parar o vídeo pra arrumar interferência, aquele outro microfone que tava tendo, pelo menos isso, aí agora sim, mythology is online, aqui é só um teflow lá ae chuva para nos ajudar Então eu estava pensando aqui, no primeiro, no caso do Super Nintendo, as Power Burry estão espalhadas pelo mapa, algumas você ganha por festival, essas coisas, mas nisso eu estou limitado somente a fazenda, então elas devem estar por aqui, em busca das Power Burry, já sei, é isso que eu vou fazer, só vamos cuidar dos bichos primeiro, não tem como ainda. Opa! Aí sim! Opa! Joga, joga, joga! Mais um ovinho! Ué, caravo! O parque não deu nada! Não, não olha para eu sair não... Ei, enxadona... Vamos ver se a gente achou uma Powerberry aqui... Onde é cansado cara? Vamos jogar as pedras para cá... Vamos entrar... Não, não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não... É aqui... Temos... Mas acho melhor comprar mais... E a gente já vai plantando para saber que... Não, não era para fazer isso... A gente sabe que... Aqui não tem nada... Aqui não tem nada... Também vai ser que é uma reserva... Aqui não tem nada... Vamos fazer... Uma fazenda só... Uma área só... Quer dizer... Uma fazenda só já é né... A dinheiro... Não, não... Não, não é aqui errado... Ah... Vamos pular um dia com chuva... Pelo menos eu não preciso me preocupar com uma coisa... Não... Pular uma coisa... E... Peguei a coisa errada... Oh coisa! Aeee! Você não pode dormir pra cá aqui assim mais ou menos, isso não me atrapalha. Oh caramba de galinha! Pensei que eu tinha pegado a galinha. Vamos lá. Tive uma ideia. Tive um negócio agora. Tive um negócio agora. Tive um negócio daqui. Agora é só precisar expender as sementes. É, eu acho que é isso por enquanto, então eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curto, comente, compartilhe, inscreva se não é inscrito, nos vemos no próximo vídeo, valeu, oh caramba, e eu preciso me acostumar a esse novo microfone né. Tchau. 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 Tchau.